Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal, tá? Olha só, antes de começar, eu vou já falando de cara aqui. Se você ainda não é inscrito, chegou agora aqui, está vendo esse vídeo, já clica aqui no botão de se inscrever porque o conteúdo é muito bom e muito importante, tá? Nós vamos falar hoje sobre o Close Friends, tá? Tem muitas pessoas ganhando dinheiro com essa opção que tem no Instagram, tá? Então, clica aqui em se inscrever porque sempre que tiver novidade, vídeo legal, vídeo novo, você vai sempre receber ele, tá? Então, não esquece de se inscrever e, claro, ativar as notificações para você ser primeiro a receber os vídeos assim que sai bem quentinho, tá? Então, olha só, você que não sabe, talvez o Close Friends é uma ala onde fica só pessoas, os melhores amigos, no caso do teu Instagram, somente essas pessoas vão receber os conteúdos exclusivos que você faz as publicações, tá? Então, o que as pessoas estão fazendo bastante hoje em dia? Elas estão, pessoas que eu digo que criam conteúdo muito bom e interessante, tá? Não é, não vai querer ficar colocando pessoas no teu Close Friends, e colocando coisas que você já coloca no teu Stories, não tem porquê. No Close Friends você vai colocar conteúdo que essas pessoas geralmente pagariam, né? E vão pagar. Por exemplo, você criou um curso, tá? Então, você pode, de repente, dar uma atualização, um conteúdo que seja muito bom, e você pode avisar o teu público, então, que você vai estar liberando essa aula grátis para quem estiver lá no teu Close Friends, tá? Então, assim, ou um exemplo. Outra coisa, outra situação. Às vezes você cria conteúdo muito bom, que você... Tem pessoas que querem ter muito esse teu conteúdo, e você cria, então, uma conta. Cria uma conta, não. Você junta, cria uns amigos, divulga lá uma forma ali que as pessoas vão entrar no teu Close Friends, para que você, então, cobre um determinado valor que você é que vai estipular, e vai adicionar somente pessoas lá dentro do teu Close Friends, pessoas que estão pagando para receber aquele conteúdo. Aquele conteúdo, como eu já falei, que é um conteúdo exclusivo, um conteúdo muito bom, tá? Fotos normais, fotos, assim, simples, algo normal que você já faz no teu dia a dia, você continua publicando nos teus stories, e algo que é muito importante, que vai ajudar as pessoas, que ajuda, ou que complementa alguma coisa, ou que traz dinheiro para as pessoas, ou que é um conteúdo que vai tornar, vai mudar a vida de alguém, ou que seja um conteúdo bom, não é mesmo? Então, você pode criar, então, convidar essas pessoas a participar do teu Close Friends, e, claro, ganhar, então, uma grana, cobrando para que essas pessoas participem aí, e que você, claro, vai estar cedendo todo esse conteúdo de ótima qualidade. Deixa eu mostrar na tela aqui como que você faz, porque é bem simples para você adicionar pessoas, e também colocar esse conteúdo ali dentro do Close Friends. Vamos lá, vem comigo. Bom, pessoal, já estou com o Instagram aqui aberto, e eu vou mostrar para vocês o seguinte, primeira coisa, para você ver os amigos que você já tem lá, talvez você já até tenha feito uma configuração ali, e para você ver como você faz para adicionar ou remover pessoas no seu Close Friends. Você vai vir aqui, vai clicar no botãozinho aqui do lado, nos três risquinhos lá em cima, pessoal, e aqui embaixo, depois de salvos, tem amigos próximos. Você vai clicar ali, e vai abrir essa galeria aqui, e como que funciona, pessoal? Aqui você pode, clicando em pesquisar, você vai adicionar pessoas. Você pode ver que tem ali o botão no lado de adicionar, tá? Então, você pode adicionar pessoas, tá? Como você pode também, né, clicando aqui no remover, você pode, no caso, todas as pessoas que eu tenho aqui, já estão participando aqui, e eu posso remover quem eu quiser, simplesmente clicando em remover. Então, se eu clicar em remover aqui, pronto, já vai sumir a pessoa, já vai sair aqui da minha lista, de amigos próximos, tá? Do Close Friends, no caso. Então, vou fechar aqui, ó. Vou, por exemplo, aqui, você vai bater uma foto. Então, vou clicar aqui, né? Vou fazer uma foto... Não tem ficado bem explicado. Então, olha só. Deixa eu já colocar qualquer água. Vou fazer uma foto aqui. Vou fazer uma foto minha aqui, por exemplo, só de teste, né? Então, eu faço uma foto minha aqui, por exemplo. Cliquei aqui. Você pode ver que aqui, pessoal, aqui embaixo, já tem seus stories e amigos próximos. Já aparece uma estrelinha verde com várias pessoas ali que você adicionou lá. Elas vão aparecer aqui. E aí, simplesmente, você clica em enviar para... Você tem que enviar para... Aqui, ó. 101 próximos. Aqui, no caso, o símbolo verde é o seu Close Friends. Se eu clicar em compartilhar, e eu não clicar em compartilhar, eu tenho as duas opções. Stories, aqui em cima, compartilhar para os Stories. E eu posso compartilhar aqui, pessoal. Nem sei por que eu estou virado e costa. E você pode também clicar aqui. Você pode também, não. Deve clicar, se você quiser publicar para os seus amigos do Close Friends, você vai clicar aqui, então, compartilhar amigos próximos. No caso, aqui aparece 201 para mim, amigos. Você vai clicar aqui e pronto. Somente essas pessoas vão receber o conteúdo exclusivo que você adicionou. Então, nesse Amigos Próximos, para você entender certinho, você só vai colocar pessoas que você quer, que você vai escolher lá, na opção que eu mostrei, de como adicionar pessoas ou remover. Tá ok? Bom, pessoal, então, é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, pessoal, pode me seguir no Instagram. Osmar Cola vai estar aparecendo aí. Lá embaixo na descrição também tem um link no meu Instagram. Podem me seguir, fiquem bem à vontade. Podem me chamar lá e tirar suas dúvidas. Ou também, deixa na descrição do vídeo aí, se tiver alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, que eu vou ter maior satisfação e esclarecer para vocês aí, tá? Como que você pode utilizar melhor, da melhor forma, o seu Close Friends, beleza? Então, pessoal, fico por aqui agora, tá? E aí, assim, pessoal, antes que eu me esqueça, vou te deixar o convite aqui. Se você quiser participar da minha lista de Close Friends, então, olha só, você vai só me chamar no Instagram e vai pedir para mim, vai colocar para mim, me adicione no seu Close Friends, tá? Então, você tem que estar me seguindo, tá? Você vai me seguir, tá? E eu vou te adicionar na minha lista ali, tá? Somente para você que está vendo esse vídeo aí hoje, então, eu vou adicionar você aí no meu Close Friends para vocês acompanharem todas as publicações que eu faço, os vídeos também novos aí, sempre, que a gente faz aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Então, fico por aqui e aguardo vocês já no próximo vídeo. Hoje a gente se encontra, então, lá no Close Friends. Até mais! Beleza, pessoal? Olha só, separei mais dois vídeos para não terminar assim, eu separei mais dois para vocês continuarem vendo mais vídeos aí legais, que tenho certeza que vocês vão gostar de algum desses outros aqui. Tem dois aqui do lado, mas no meu canal tem muito mais. Qualquer coisa, você pode entrar no meu canal e ver muitos vídeos legais que tem aí dentro, tá bom? Então, e se você ainda não se inscreveu do lado, do outro lado aqui tem o botão de se inscrever, não te custa nada, só clica ali e se inscreva, ative as notificações para receber em primeira mão os vídeos e faça parte aqui da comunidade. Você será sempre muito bem-vindo, tá bom? Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau!